10 erros mortais que uma pessoa comete quando ela está falando diante de um público. Esse é o tema do episódio de hoje e se é a primeira vez que você assiste o meu vídeo, já deixa o seu like. Se é a segunda, deixa o seu like. Se é a quinquagésima, deixa o seu like. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, inscreva-se porque tem mais de 300 vídeos gratuitos para o seu desenvolvimento. 10 erros mortais. Erro número 1. Começar sua apresentação pedindo desculpas. Olha pessoal, desculpa, eu cheguei atrasado hoje, sabe o que é? Eu peguei muito trânsito para vir até aqui, mas de verdade me desculpa. Não, faça isso! A introdução tem que ser um momento poderoso. E pedir desculpa, não é a melhor estratégia. Erro número 2. Ficar falando o tempo inteiro de você mesmo. Não porque eu fui fazer uma viagem, não porque eu fiz um novo curso, porque eu comprei um novo carro, porque quando eu tinha 15 anos, não porque quando eu era criança, eu me formei em tal lugar, eu sou um especialista, hein? É um saco! O público definitivamente não está ali te assistindo para saber sobre a sua vida. Ele quer saber sobre como o seu conteúdo pode transformar a vida dele. Então, foca no público e não em você. Erro número 3. Tem pessoas que gostam de rebuscar, de colocar um monte de enfeite na sua fala. A sua fala tem que ser acessível. A não ser que você seja um advogado e esteja defendendo uma causa para o juiz, tudo bem. Agora, se você inclusive é um advogado e está falando para o júri e quer conquistar o júri, nem nesse caso vale a pena você falar difícil. As suas palavras têm que ser acessíveis. Erro número 4. Vícios de linguagem. Então, né? Outro dia eu fui fazer uma viagem e, nossa, tinha muita coisa legal, né? Tinha lojas diferentes e tinha pessoas de um jeito diferente, né? Foi muito divertido, né? Né? Tá? Daí? Ok. Entende? Não agregam na sua apresentação. Arrisca os vícios de linguagem do seu vocabulário. Erro número 5. Falar sem olhar para o público. Você precisa olhar para o público para estabelecer conexão visual. Imagine eu fazendo todo esse episódio aqui com você, olhando para cá. Inclusive, a vista aqui é linda. Imagine eu conversar com você olhando para cá. Não ia conectar, né? Né? Tudo bem, um né só pode. Então, olha só, se você vai falar em público, você tem que estabelecer contato visual. Possíveis situações que a pessoa não olha para o público. Quando tem um slide, ela fala o tempo inteiro olhando para o slide, lendo. Inclusive, ler slide é um erro terrível. Eu poderia até falar 11 erros aqui, tá? Já acrescentei um novo de bônus aí para você. Ler slides é um erro péssimo. Mas, voltando aqui, quando a pessoa fica olhando para o slide ou quando ela tem um texto, ela fica olhando para o texto. Não. Não, não, não. Olhe para o público. Erro número 6. Falar palavras que não agregam. E eu vou te dar o exemplo de duas palavras. Primeira palavra é acho. Ah, eu acho esse tema muito interessante. Presta atenção aqui porque acho esse conteúdo muito importante que eu vou falar para você. Acho, meu amigo? Vai pesquisar primeiro, então. Troque a palavra acho. Acho é um vício de linguagem que não agrega na sua fala. Pega a palavra acho e, ó, risca. Busque outras palavras que vão agregar mais ainda no seu vocabulário. Combinado? E a segunda palavra que eu quero falar para você, definitivamente, não utilizar nas suas palestras, nas suas apresentações, é a palavra tentar. Olha, eu vou tentar dar o meu melhor aqui para você. Tenta prestar atenção em mim agora. Eu sei que está calor. Eu sei que tentar não agrega também. Quem tenta é o um. Então, pega a palavra tentar e, ó, risca do seu vocabulário. Erro número sete. Fazer piadas sem graça. Fazer piadas preconceituosas. Piada de loira, piada de negro, piada de japonês, piada de português, piada de tudo quanto é coisa que gera qualquer tipo de preconceito, definitivamente, não faça na sua apresentação. Inclusive, não faça nem na sua vida. Isso não agrega mesmo. Pega essas piadas preconceituosas e joga no lixo. Erro número oito. Não respeitar o tempo da sua apresentação. Você tem dois minutos? Fala em dois minutos. Você tem cinco? Fala em cinco. Você tem uma hora? Fala em uma hora. Não extrapola o tempo. É um desrespeito com o público e é um desrespeito com o próximo apresentador. Por favor, respeite o tempo. Ai, pessoal, olha só. Eu sei que eu já passei do tempo, mas eu preciso concluir essa fala. Não, você não precisa. Você devia ter se preparado melhor. Vai treinar direito. Nada de extrapolar o tempo. Erro número nove. Confiar só na sua memória. Não confia só na sua memória. Não, 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 não. Leve material de apoio. Leve suas anotações. Leva o seu computador. Leva qualquer coisa que vai te servir de suporte. Se por acaso, eventualmente, te der um branco, você tem ali o material para te orientar. Erro número dez. Vícios de pausa. Vícios de pausa, Gil? O que é isso? Vícios de linguagem, eu sei. Mas vícios de pausa. Pois é, tem vícios de pausa, vícios de postura, vícios de gestos, tem várias coisas. Mas vícios de pausa é quando a pessoa vai parar um pouquinho para lembrar o que ela tem que falar. Enquanto ela pensa, ela emite um som. Funciona assim. Hoje eu vou falar para você sobre dez erros horríveis. Dez erros matadores quando você vai falar em público. O erro número um é vícios de pausa. Definitivamente péssimo. Não faça isso. E desses dez erros, qual foi o que mais chamou sua atenção? Deixa aqui para mim nos comentários. Eu quero interagir com você. Eu leio todos os comentários. Às vezes não consigo responder todos, mas eu leio um por um. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!